revelado o segredo de confeitaria misture bolacha Maria com ovos e veja só esse resultado em um liquidificador vamos adicionar 200 gramas de bolacha Maria e 6 ovos vou colocar também um litro de leite não esquece de colocar o seu nome a cidade que você está assistindo porque eu quero te mandar um super abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita vou colocar também uma xícara de açúcar e três colheres de essência de baunilha agora é só bater tudo muito bem e vamos colocar em uma forma três colheres de açúcar e vamos fazer a nossa calda quando começar a caramelizar já está no ponto e daí a gente já pode prosseguir agora vamos colocar todo o nosso conteúdo que batemos vamos cobrir com papel alumínio e vamos reservar bom pessoal em uma panela vou colocar um litro de água e agora é só a gente cozinhar então o nosso pudim por aproximadamente umas duas horas depois desse tempo você dá uma olhadinha com a ajuda de um palito para ver se ele já está cozido e então a gente vai levar para a geladeira para esfriar e o abração de hoje vai para o nosso seguidor Rian Marcelo da cidade de Montes Claros que tá sempre aqui comentando e compartilhando as nossas receitas muito obrigada Rian por compartilhar nosso vídeo um grande abraço para você e para sua família Deus abençoe bom pessoal agora é só a gente desinformar e olha só que maravilha que fica já me conta se você já conhecia essa receita e se algum dia você já fez aqui em casa foi um mega sucesso ficou uma delícia esse pudim e eu amei ter conhecido essa receita bom pessoal eu quero agradecer por você que ficou até aqui lembrando que todos os dias temos novidades receitas direto ao ponto assim como essa aqui no receita show de bola eu te espero amanhã fiquem todos com Deus tchau tchau